Olá, boa tarde. Estamos iniciando nossa viagem com o professor Silvio, professor Rogério, César, sou eu e vai ser bastante interessante porque a gente vai discutir algumas questões econômicas, geográficas, educacionais e várias abordagens, procurar fazer uma abordagem rica na região norte, iniciando por São Benedito e vamos nessa viagem, vamos pegar a nossa nave. Bom, Rogério, nós estamos aqui numa segunda tentativa de mostrar a utilização das mídias eletrônicas, para a gente dar uma aula mais interativa, utilizando do Meet e do Google Web, além, logicamente, das discussões entre os professores que fazem parte dessa experiência. Bom, então nós estamos aqui na página do Google Web, Google Web Pro, onde a gente está vendo uma parte, digamos assim, setentrional do Nordeste, né? E hoje, especificamente, na primeira experiência a gente fez aqui na região do Cariri, a gente vai subir um pouco mais a Noroeste, do estado do Ceará, para essa região aqui, próximo ao Piauí, né? Bom, para começar, a gente já já dá para ver, né? Que tem como se fosse um recorde, uma figura, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma mancha, né? Sim. Uma mancha na imagem, né? Dois aspectos diferentes aqui. Essa região, aqui mais central do estado, né? Também nessa parte aqui que está aí a Sobral, né? Você vai ter uma área que está lindo, né? Junto com o maciço residual aqui da Meruó, que a gente dá para ver bem a Serra da Meruó se destacando aqui no contexto da Depressão Sertaneja, né? Você tem toda a Depressão Sertaneja, é como se a Meruó fosse assim uma ilha, né? O maciço residual fosse uma ilha mais verde dentro dessa Depressão Sertaneja. E o que a gente nota também é a diferença dessa borda aqui, mais a oeste do estado, né? Que você também já vê uma diferença na imagem, bem nítido, essa diferença de, nas cores, nos recortes da imagem, né? Justamente por causa da borda aqui sedimentar. Então, como lá no Cariri, né? Essa região aqui do Cariri, a gente também tem essa borda sedimentar, né? Essa superfície aplainada, aqui com um pequeno declínio acentuado, descendo para o Exu e bem aprofundado em direção à região dos vazeiros de prato, a gente tem essa mesma, digamos assim, superfície do que a gente chama de coestas, né? De frontais de coestas, em que a gente chega até essa borda aqui, né? Nesse contato entre o cristalino e o sedimentar, e você tem um front bastante acentuado, ou seja, uma região onde você tem uma subida, uma elevação bastante íngreme, né? E depois você vê o outro lado aqui, que é um lado mais suave. A gente viu também, na viagem anterior, que a formação geológica, né? Apesar de ser muito parecidas, né? Mas por serem de formações de épocas diferenciadas, a gente tem no Cariri uma formação do Cretáceo, né? Aqui a gente não tem essa formação do Cretáceo, a gente tá no Paleozótico Médio, né? Onde você tem a sobreposição de uma bacia sedimentar, que é a bacia sedimentar do Parnaíba, né? Então você chega com essa bacia sedimentar até a borda do cristalino aqui. E aqui há uma inversão, aquela inversão de sedimentos, né? Você tem o arení por cima do calcário, que vai dar paisagens totalmente diferentes daquilo que a gente viu na primeira viagem lá no Cariri, né? Então, a área mais úmida aqui do... A área mais úmida, digamos, dessa serra, da Ebiapába, chamada também de Serra Grande, né? É... é... é investido, né? Você tem o calcário aqui embaixo, que vai surgir as... as grutas, né? Aqui embaixo, né? Porque, digamos assim, o processo de entrada de água, de solapamento do... do calcário vai criando essas... essas cavernas, né? Que os espeleólogos adoram, né? São essas cavernas formadas pela dissolução do calcio, do calcita, né? Onde formam aquelas imagens belíssimas da espeleologia, dos... estalactites e estalagmites, formações fantásticas misturando água com a decomposição, com a recomposição, né? E formam aquelas... aquelas colunas fantásticas dentro dessas cavernas, né? E aí você tem a... a gruta... aqui no Bajara, né? Fantástico, você tem um bondinho aqui, que é um atrativo turístico também bem interessante, inclusive foi... todo remoldado agora nos últimos... nos últimos seis meses, está pronto para a operação novamente, com maior segurança, na região aqui da Chapada da Ebiapába, né? Uma coisa interessante é que você tem esse contato, né? E você tem toda uma área sedimentar caindo para dentro do Piauí. Aqui, realmente, o reverso, ele vem muito... a água vem para dentro da formação dessa borda da Chapada, na realidade, é uma bacia sedimentar do Parnaíba, né? Da região aqui do rio Parnaíba. Então, isso aqui vai dar uma... uma área totalmente diferente do contraste aqui debaixo da Depressão Sertaneja. Aqui você vai ter muita caatinga, você vai ter uma vegetação bem peculiar de áreas semi-áridas. E aqui você já vai ter uma mata, digamos assim, semelhante à Mata Atlântica, né? Tem um professor que a gente até escreveu um artigo junto para uma revista da Universidade Federal Fluminense, e hoje ele está no... ele está no Instituto Chico Mendes, né? O professor Arnoga, o professor Arnoga, que foi nosso professor da UES da Biologia, e nós escrevemos um trabalho, não aqui, né? Ele fez esse trabalho aqui, em conjunto com a equipe dele, mas nós desenvolvemos um trabalho sobre os fractates, os fragmentos de ilhas dentro dos açudes, né? A composição desses fractates usando arquigins e arquivo. Bem interessante o trabalho, inclusive, eu tive uma co-orientação de um aluno lá da UES, mas ele teve um trabalho bem interessante, que inclusive foi premiado, que ele fala justamente que isso aqui é uma região, digamos assim, de fragmentos da Mata Atlântica, propriamente original do Brasil, né? Essa publicação foi feita na revista nacional... Não, não foi na National Geographic, foi na Science America, né? Mas a Science America é em português, não, a Science America é americana mesmo, né? Em inglês. Foi fantástico esse trabalho dele. Infelizmente, a UES não conseguiu ficar com ele, ele acabou passando também no concurso do Instituto Chico Mendes, apesar que a esposa dele é daqui do Ceará, é professora também lá da UES, mas ele acabou optando em ir para o Instituto Chico Mendes. Mas ele é uma pessoa fantástica, eu gosto muito do Arnoga, e a gente acabou escrevendo esses artigos juntos, né? Com um bom contato com ele. Com um bom contato com ele. Pronto, nesses congressos que a gente vai aí, inclusive nesse último congresso de geografia física que a gente teve aqui em Fortaleza, mantive o contato com ele, ele estava assim meio... Rapaz, ele devia ter ficado na UES e tal. Eu também acho, mas aconteceu, né? E acabou ele indo lá para o Instituto Chico Mendes, está desenvolvendo trabalhos bons também por lá, e é um bom professor. E ele fala que essa região aqui realmente é uma região importantíssima, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista ecológico, né? Por conta, justamente, dessas peculiaridades geológicas, geomofológicas da região. Eu, recentemente... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa. Porque a gente já está se referindo, né? A região que corresponde à Serra Grande, ou Serra da Ibiababa, né? Isso, isso. E aí, uma coisa que é interessante, é poder ter uma ideia da altitude dessa serra, tá? Ao longo do tempo, né? E por que que se define a região como uma serra, né? É verdade. Essa definição do que é uma serra fica, às vezes, complicada, né? Aí, pelo Brasil, né? A gente vai por certos locais no Brasil, que as pessoas falam que é serra, mas quando a gente está conversando com um geógrafo, daí ele fala, não é bem uma serra, é uma depressão, né? Chapão, no caso do interior de São Paulo, né? Então, se puder explicar isso pra gente, isso ajuda bastante. Uma outra questão... É a questão também do clima que a gente tem nessa região, né? Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, se tem um rapaz que ligou uma lixadeira aqui, eu tenho que estar desligando o áudio pra poder o som da lixadeira não entrar no vídeo. Ok. Bom, respondendo a primeira pergunta tua, isso é bem comum. Eu acho que as pessoas mais leigas, até dentro da comunidade da geografia, e o pessoal que trabalha mais na parte da geografia humana, eles se confundem um pouco sobre essa questão de que é serra, do que é planalto, né? Do que é maciço, né? Então, só quem realmente entende um pouquinho mais de geomorfologia, tem essa concepção mais, digamos assim, bem explicada. Mas eu vou tentar mostrar a diferença, tá? Bom, realmente aqui não, a denominação mais apropriada aqui não seria, digamos assim, uma... Aqui, na realidade, é uma cuesta, uma borda de bacia sedimentar. Essa seria a denominação geomorcológica mais apropriada pra essa região. Mas se você falar sobre chapada aqui, o pessoal não ia entender. Então, ficou nos livros de história, inclusive na parte da delimitação entre o estado do Ceará, que faz parte de leis rédeas e tudo mais, fala também em Serra Grande. Porque você tem toda uma depressão, certamente, desse lado de cá, onde você tem áreas mais planas, já está mais próximo aqui do litoral, e toda elevação o pessoal já começa a chamar de montanha, de serra, né? Montanha nem tanto, mas serra, principalmente aqui no Nordeste, é muito comum. Então, isso aqui, na realidade, é uma frente de coeste, é uma borda de bacia sedimentar, que tem aí suas elevações, chega no máximo a mil metros, em regiões aí onde você tem os pontos mais elevados, 900, 950, mil metros, em pontos assim, bem reduzidos da região. É bem plana. Aqui em cima ela é bem plana, né? Você tem o front, que é bem complicado de você subir, e quando você sobe, você nota que o terreno começa a ficar plano, assim, né? Como se eu tivesse cortado a cabeça da serra, digamos assim, tá? Então, essa borda aqui, é na faixa de mais ou menos 800 a 900 metros, e alguns pontinhos aqui mais elevados, chega a 960, a mil metros de altitude. Por que é que essa região é diferenciada? Bom, toda a umidade que provém do litoral, somente nessa região de Viçosa aqui, você tem todo o contato da umidade do mar, que bate aqui, toda a umidade que vem da bacia sedimentar, do Parnaíba também bate aqui, e aí a precipitação é justamente nessa parte mais elevada. É o que a gente chama de chuvas orográficas, que vai acontecer tanto aqui, como vai acontecer também aqui na Meruolca, apesar da Meruolca ser um pouco mais baixa, 680, 700 metros de altitude. Mas em relação à depressão sertaneja, que está aqui no nível de 60, 50 metros, em relação ao nível do mar, a diferença é muito grande, e a cada 150 metros, que você tem uma queda, digamos assim, na temperatura, que vai suavizando a temperatura, que vai modificando o microclima no seu entorno. Não é à toa que o pessoal sobrar, quando chega no final de semana, todo mundo corre aqui para a Serra da Meruolca, todo mundo tem uma casinha, um sítiozinho aqui na Meruolca, porque o pessoal não aguenta o calor, somente nesse período agora que a gente está passando, o pessoal vai muito para a serra para tentar amenizar o clima. Você tem esses condicionantes climáticos, você tem uma mata considerável, essa borda, e você tem solos bem ricos. Então, isso tudo já dá um microclima, já dá umas condições socioeconômicas bem diferenciadas da parte de baixo, da depressão sertaneja aqui embaixo. Deixa eu só perguntar outra coisa. Eu sei que eu estou fazendo pergunta demais nesse momento, mas é que eu gosto muito dessa região. Eu gosto muito de ser perguntado, a gente vai conversando, aqui na realidade a gente está conversando. É, a ideia é uma conversa mesmo. Então, o que eu queria perguntar era sobre a questão da vegetação que a gente tem na Serra Grande. Eu ainda chamo de Serra Grande, mesmo sabendo que não é uma serra, né? Mas a vegetação é uma vegetação que a gente percebe que é uma vegetação grande, né? A gente tem plantas, as plantas que nascem aí na serra, elas são maiores que as plantas que são plantadas em outro local, né? Isso tem alguma característica. É, porque nascem em outros locais. É, o que a gente chama aqui são vegetações que a gente chama de perenifolia. A vegetação da depressão sertaneja, ela é caducifolia, ou seja, é uma vegetação que caduca, né, em períodos mais de estiagem. Na perenifolia, mesmo com a diminuição das chuvas, o período mais de estiagem, ela é plena, ou seja, ela não caduca, né? Ela é perenifolia, ela é perene durante todo o tempo com a cobertura vegetal verdejante. A umidade, né, dos ventos que vêm aqui do litoral, tá certo? A altitude, que ameniza a temperatura, fazem com que a gente realmente tenha uma borda aqui de vegetação que, inclusive, deveria ser melhor protegida. Você tem problemas ambientais aqui seríssimos. Aqui é uma região de muita oleoricultura, tá? Plantações de... É, de... Não, de hortas, né, de flores, né, de pequenos cultivos, tá? A gente não tem aqui grandes propriedades, você não tem, não tem muitos taquifúndios aqui em cima. Mas, essa área é muito produtiva, pela profundidade do solo, tá certo? Que é uma bacilha sedimentar, a borda da bacilha sedimentar, e pelas condições, digamos, de água que tem aqui em cima, né, o chamado prédio de cimeira, né? Então, você tem a água que cai, ela não percola com tanta facilidade, então, a água fica sobre a superfície, tá certo? E fica úmida. E aí tem o encosto da serra, tem a vegetação, que faz com que a bacilha de cima fique bem úmida, em relação à depressão, certamente, aqui embaixo, tá? Então, eu orientei agora, recentemente, já dentro da pandemia, a orientação foi basicamente dentro da pandemia, um trabalho orientando no curso de... porque eu também sou professor no curso de mestrado em turismo, em parceria da UESC com a Universidade de Farias Brito, né? Onde o professor Fábio Berdigão, a professora Luzia Ney Coriolano, tá dando muito bem esse trabalho, um orientando meu fez um trabalho falando justamente daqui das encostas e dos chamados mirantes da Ibiapaba, né? E eu estive aqui na região, a gente foi fazer uma visita de campo, fazer um levantamento aqui, uma proposta, inclusive, do plano diretor de uma dessas cidades aqui de cima, vou citar qual era a cidade, e aí a gente andou bem aqui nessa parte de cima, e a gente viu esses mirantes, algum desses mirantes que são aproveitados, foram criados hotéis, tem um hotel fantástico aqui em cima, do Bosto. É aqui em Guaraciaba do Norte. Ah, Guaraciaba. Bem na subida. Na Guaraciaba. Bem em cima na Guaraciaba do Norte, inclusive de um cara que é evangélico, né? Tem até um nome lá, o nome é meio... Glória a Deus. É, o nome é meio Glória a Deus. É, meu... Um hotel muito bonito. Mas o mais preocupante não foi nem esse hotel, que eu achei até interessante, ele tem uma preocupação ambiental até boa. Mas foi a quantidade, rapaz, de empreendimentos que os caras estão fazendo aqui na borda. Eu, inclusive, detectei, falei para o prefeito lá de Guaraciaba, na época, dos caras que tinham desmatado. Eu tenho até umas fotos aqui, bem numa dessas bordas, que o cara desmatou algo aí em torno de 6 hectares na borda. Inclusive na borda mesmo, para fazer mirantes. Rapaz, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. E nós temos o mirante também de Poeiras, que é muito famoso, né? Que o pessoal pratica o voo livre lá, como lá também no sítio do Bosco. Não, aqui na Chapada, aqui na Guaraciaba, você tem vários empreendimentos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Segundo o Bosco, é o melhor vento do Brasil para fazer voo livre. É saindo ali da Serra da Ibiapaba. Não, melhor do que aqui, melhor do que aqui ainda, são os incelbergues lá de Quixadá. Os incelbergues de Quixadá são bons, porque as térmicas lá são maiores. O que é isso? A diferença térmica dos incelbergues, produzem ventos quentes, de baixo para cima, e faz a elevação dos parapentes muito maior do que aqui. Bom, mas aqui a Guaraciaba, você tem, inclusive, olha, áreas que são novos empreendimentos aqui imobiliários. O hotel fica mais ou menos aqui. Deixa eu ver se a gente tem uma visão do hotel. Tem. Deixa eu ver se eu tenho um... É só o loqueamento. Deixa eu ver se eu tenho um... É. Pronto. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, se eu não se salvo engano, isso aqui é o hotel. É, é o hotel. É, é o hotel. É, é o hotel muito bonito, hein? Um hotel grande, um hotel assim, padrão, eu diria três a quatro estrelas, né? Bem... É, tem passeio, né? Bonito mesmo. Você tem passagem, você tem passagem de passeio de charrete, né? Você leva aos mirantes, né? Mas eu falo que é um turismo esportivo, é? Sim, tem. Tem nessa região aqui, tem também. Então, esse hotel é bem grande. E aqui próximo, esse aqui, ó. Você está vendo? Você tem campos, você tem pistas de kart, né? E tem uma parte aqui que você vai bem para a borda do... É, é, é. Da encosta. Você está vendo aqui uma encosta da borda. Ele tem um açudezinho que o cara construiu bem aqui, bem na borda, né? Você está vendo aqui, olha a diferença de alto tubo lá embaixo. Mas não foi ele que fez o impacto ambiental que eu estou te falando, não. Que eu falei, não. Não, não, tudo bem. É, não encontrou. Foi aqui nessa região... Próximo. Inclusive... Foi aqui nessa região próxima, viu? Vou complementar aí. Exemplo, não é isso? Pronto, ó. Está aqui, ó. Essa região aqui, ó, foi desmatada. Certo. Inclusive, é uma área que tinha vegetação e que a água descia para cá. E o cara tirou toda essa vegetação. Isso aqui tudinho, ó. Com mais ou menos uns 5 a 6 hectares. Ou até um pouco mais. Eu estou vendo que ele aumentou mais ainda para o lado de cá, ó. Isso aqui foi tudo desmatado, ó. E ninguém fez nada. E nós temos... Por quê? Porque aqui não está dentro da área... Aqui não está dentro da área de proteção ambiental. Eu estaria na área de proteção ambiental porque está na borda da encosta. Deveria ter sido mutado. Mas até hoje eu não... Eu, inclusive, fiz uma denúncia na época para o Ibama. Eu tenho grandes amigos do Ibama. Para o meu amigo Victor. E ele fez aí uma fiscalização. Não sei como foi que deu ainda, tá? Mas se você percorrer aqui a borda da Chapada, você vai ter vários mirantes. Vários empreendimentos que são mirantes. E esse meu orientando, né? Ele fez um trabalho danado de todos os mirantes aqui. A gente não. Na realidade, eu só fiz orientar o trabalho dele, né? Ele mapeou. Ele mostrou a pujança econômica desses mirantes. Como é que poderia ser utilizado esses mirantes aqui. O que realmente é uma área muito bonita. Daqui de cima, você vê toda a Depressão Sertaneja. Você vê as cidades aqui embaixo da Depressão Sertaneja. Dá para ver em dias bem claros, né? Em dias que não tem muita nuvem aqui. Dá para ver quase Sobral. Então, a gente dá uma... Dá para a gente ver bem o cambo, o bajara. Dá para ver os assuntos. Então, até para dar aula de geomorfologia aqui em cima, é muito bom. Mas basicamente assim, da Chapada, a gente tem muito essa diferença. Olha aqui, Sobral. Então, daqui de cima, bem da borda, via bem claro, dá para a gente ver a serra aqui. Vale do Acaraú. É, dá para ver o Vale do Acaraú. E dá para ver a Meruoca. Então, uma serra para a outra assim, dá para a gente ver bem. Depois a gente vai descer e vai dar uma olhadinha aqui na Serra da Meruoca. César, quer falar alguma coisa sobre essa questão da economia aqui em cima? Sim, porque é uma região muito rica. Nós temos aí os pontos mais altos. Eu vou falar um pouquinho da região, porque eu sou de lá. Lembro, Guaraciaba e São Benedito são os pontos mais altos da Serra. E o nome lá do hotel, o gospel fazenda Parque Hotel, aquele hotel bonito que a gente está mostrando. E realmente tem muitos mirantes. E Poeiras, na cela de Poeiras, que é a Nova Fátima, tem um mirante lá e vários empreendimentos estão sendo construídos. E economicamente, e o clima, eu dei uma pesquisada, eu sou de lá também, tem que chegar a 14 graus, mas fica entre 15, 18 graus a média. Isso depende muito da época do ano. Essa época já é um pouco mais quente, um pouco mais elevado, mas não chega a ser quente. É junho, julho e agosto, mais frio. Nessa época do ano, eu estava vendo o noticiário, estava dando 37 graus em Tianguá esses dias. Mas geralmente nesse mês de junho, julho e agosto, inclusive, agora se a gente está tendo muito incêndio agora. Isso, era isso que eu ia falar também. Muitos focos de incêndios aqui. O pessoal ainda tem aquela velha mania de queimar para plantar. E aí eles usam muito essa questão da queimada para fazer plantação. Às vezes, ela perpassa o espaço que eles inicialmente estavam, vamos dizer assim, prevendo para queimar. Bom, aqui para a região, Lu, eu sou da Projeto de Extensão, da UFC, nós tínhamos um projeto de plantação de mudas, de árvores nativas, nasceu da Ibiapaba. Mas aí, com isso há uns seis anos atrás, a gente fez um projeto todo dia, com o professor Tacani, o professor Lamartini, e aí faltou verba para tudo, para pesquisa, para projeto de extensão, e aí a gente não conseguiu colocar em frente. Mas o projeto, junto com a Prefeitura de Viçosa, com a Prefeitura de Tianguá, era a gente fazer uma... A gente teve um contato com a liderança lá da Associação das Prefeituras da Serra da Ibiapaba, que a gente criaria um polo, um centro onde iríamos produzir mudas de árvores nativas do Atlântico, e distribuiria ao longo da serra, para as outras prefeituras e para pequenos agricultores, para refazer essa mata, porque a gente sabe que essa quintura, essas queimadas, tudo isso, a falta de água, quando você faz um reflorestamento, você está produzindo água, você cria propícias para a água. E aí a gente não foi para... Eu tenho um grande... Porque faltou recursos, mas tinha essa questão aí na serra. Tem um grande amigo meu, inclusive, que já foi presidente da Fogel, o Arley Brito, lá do Cariri, um geólogo. Hoje ele é diretor da Companhia de Água lá do Trato, da SAI do Trato, a SAEC. Ele tem um projeto, inclusive um projeto que foi premiado nacionalmente, que são as chamadas Sementes do Bem. que ele estava usando estilingue, com bombas. Bombas que ele chama são um barro, com a sementezinha já dentro. Aquele é de baladeira na serra, próximo às encostas. Então, dentro dessa balinha de barro, tinha a semente junto com fertilizante, para que a semente caísse longe nas encostas. a gente estava tentando fazer isso também com drone e com helicóptero, jogando essas pequenas... Se eu não me engano, ela apareceu até no programa da Globo, do Luciano Huck, fazendo esse trabalho. Mas lá no Cariri, aqui em Chihuahua, eu não vi ninguém se preocupando com isso. Mas é uma área bastante preocupante, porque é uma área sedimentar também, uma área que tem problemas ambientais cada vez maiores, com implicações cada vez mais consequentes, inconsequentes, cada vez mais complicadas. Então, você tem... Uma coisa interessante aqui também é o agrupamento urbano. Você tem uma cidade atrás da outra. Você dá uma... bem próximo. eu vejo com a Solange aqui... 20, 25 quilômetros... É, é 20, 25 quilômetros entre uma cidade e outra, né? E as cidades se complementam. É. Esse... Afinal, é que a maior... É o projeto lá que a gente estava... É Tianguá. Que a gente estava tentando... Tianguá. Tianguá. Tianguá... Tianguá, talvez, Iguaraciaba sejam as maiores cidades dessa região aqui de cima da... A gente... Se a gente pegar pelo PIB, o Amar é Tianguá, o segundo é São Benedito, aí vem o Bajara, Iguaraciaba fica em quinto lugar, né? Pelo... Pelo PIB municipal. Aham. Mas é bem interessante aqui, rapaz. O pessoal fala de 10 cidades, né? Oi? O pessoal fala de um alinhamento aí de 10 cidades, geralmente. Né? É. É, é mais ou menos isso mesmo. É. É mais ou menos isso mesmo. Você vai sair... Um dia só, você vai visitar essas cidades. Uma vez eu saí com a Solange aqui, a gente saiu vindo de... Eu vim de Jericoacoara, tá certo? Vim de Jericoacoara, nós fomos até Camusim, e por Camusim, em vez de subir aqui por Tianguá, a gente subiu por uma estrada nova que tinha aqui. Via... A estrada que saiu em Viçosa? Granja, é, Via Granja, não é? Via Granja, não é? E vai sair em Viçosa. Você tem uma borda aqui que você vai... É uma estradinha bem perigosa, não é? Vai godoando aqui e vai acabar saindo bem aqui em Viçosa. É uma estrada perigosa. Essa estrada, essa estrada aí... É, bem estreita. Ela não era asfaltada, tá? Eu cheguei a pegar a época que não era asfaltada. em 2007, eu desci pela última vez na época em que não era asfaltada, tá? Daí eu desci pelo... Inclusive, pegava direto em direção o hotel de Viçosa, a rua do hotel de Viçosa, e daí já pegava a estrada de terra. É. É ela mesmo. Mas a hoje está toda asfaltada, né? Toda... Ela foi mais retilinizada e... Gero Boeiros. E você já está em Granja lá embaixo, né? E eu fiz o contrário. Eu vim de Jericuacuara e vim pra cá e eu... A gente visitou todas essas cidades aqui num dia só. Foi lá na Rejas, na indústria de flores, lá, a maior... Foi. Foi. Eu fui em Tianguá, a gente foi em Ubajara, a gente desceu aqui por... Passou do Guaraceaba, fomos aqui em Coatá e descemos aqui por Ipú, né? E fomos ver a bica do Ipú que é aqui embaixo. Então a gente deu uma volta na volta, depois subi novamente e acabamos pernoitando aqui em Ubajara, né? Naquele hotel da Gruta, né? Muito bom o hotel lá. Eu faço uma... uma pergunta interessante, sabe? Porque, por exemplo, da forma como você fez, você subiu, né? Do camucim, né? Você subiu ali do camucim para... Pelo Acaraú para a Vistosa, né? Vistosa. teve a possibilidade de pegar toda a serra e pegando toda a serra, você tem assim a percepção social de que é uma região, né? Do estado diferenciada. Que tem essa região de Vistosa, que tem uma vocação mais turística, que tem Tianguá, que por conta da proximidade com a BR-222, né? É uma região comercial, É uma região de escoamento. Isso. É uma área de passagem, né? Mas é muito forte o comércio aqui. A região de Ubajara, já com um turismo de preservação, né? De preservação ambiental, né? Mas diferente a forma do turismo de Ubajara da forma do turismo de Vistosa, né? Inclusive porque ali você tem o Parque Nacional de Ubajara, né? E tem ali o bonde, né? Que eu não sei nem se está funcionando atualmente. O bondinho. É o bonde, né? Que permite descer nas cabelas. Ele estava passando pelo processo de reestruturação. A última vez que eu andei lá estava nesse processo de reestruturação. Só quem estava andando eram os técnicos, né? Para pesquisa. Pois é. e vir a comida. Uma coisa interessante também, Rogério, de falar. Uma coisa interessante de falar sobre essa região aqui. Quando você se afasta da borda aqui da cuesta, em direção ao Piauí, os condicionamentos ambientais também se mudam. Tanto daqui de cima, para o lado do estado do Ceará, da área cristalina, como para cá também da área sedimentar, mesmo o centro sedimentar, aqui começa a ficar seca. Tá certo? Então, eu tive a... É, eu tive assim a... digamos assim, a sorte de... inclusive com o prefeito aqui de Guaraciaba, a gente pegou meu carro, ele pegou o carro da prefeitura lá e a gente andou na direção do Petro II aqui, né? Ele foi dizer assim, rapaz, eu vou conhecer ali o outro lado da Guaraciaba, já sei onde é que tu quer ir. E aí a gente, eu peguei meu jipe, né? E a gente saiu fazendo essa trilha aqui e você vê, rapaz, a paisagem ficando cada vez que você vai entrando na direção do Piauí. E apesar de uma região sedimentar, uma região que chove um pouco mais, mas é uma região que perde a quantidade de chuva por conta da chuva que cai aqui na encosta. Então, é uma outra coisa bem interessante de se ver. São os condicionantes ambientais que se mudam nessa direção. Eu sempre digo assim, essa região aqui é uma região de litígio entre o Ceará e o Piauí até no dia que descobriram o petróleo ou alguma coisa aqui interessante. Aí a briga vai ser grande, né? É, mas dizem aí a prefeitura de Tianguá, eles estavam fazendo um estudo e dizem que tem uma reserva hídrica muito grande aí nessa serra, né? Sim. Essa parte aqui, como faz parte de uma bacia sedimentada, tem bastante água por baixo. Tem água que você cavar dá tranquilo água. Um dos maiores os maiores aquíferos que tem aqui no indeste, fica aqui no Piauí, no Vale da Gurgueia, na parte sul do Piauí. Água fantástica, muita água, uma quantidade de água muito grande, água inclusive que você, agora não, que a exploração desenfreada lá acabou diminuindo. O Vale da Gurgueia, eu vou dar um zoom aqui só para a gente ver bem de longe. Mas no Vale da Gurgueia, mais ao sul aqui do Piauí, essa região bem verde aqui, isso aqui é uma bacia sedimentada, é uma bacia, um aquífero, da Gurgueia, tá certo? Quando você tem uma quantidade de água maior do que a bacia da Guanabara. Então, você tem uma ideia. Aqui a água aflorava, o pessoal cavava poço, a água jogava cinco metros de altura para cima, com a própria pressão da terra. ou seja, uma pressão dinâmica, que jogava a água para cima fácil, fácil. Essa força já está bem menor, justamente por essa exploração desenfreada. Mas aqui também tem muita água. E falta realmente é recurso financeiro para a exploração. É tanto que o pessoal vem para cá e planta aquelas flores belíssimas nessa região. São 50 variedades de flores aí. aí eu queria aproveitar o gancho da água e ligar a economia. Exemplo, porque nós temos nessa região da Serra da Ipiapapa, uma região muito rica. Nós temos como carro-feu da Serra da Ipiapapa, as hortaliças e a fruticultura. A olericultura e a floricultura é muito forte. E a própria fruticultura mesmo, exemplo. Nós temos tomate. Não, aí está encaixado dentro do que a gente chama de olericultura. É, também. Nós temos tomate, maracujá, nós temos pimenta, buriti, a cachaça que é produzida aí, flores, né? E eu visitei a Regis, a cachaça, né? E Viçosa, nós temos uma casa de licor, que é tradicional lá. Sim. Tem mais de 100 tipos de licor lá, né? Tem uma variedade muito grande. Lá do seu Zé do Pife. Isso. Acho que tem que tomar da minha da minha colega e cantora é... A filha. A filha dele, que canta bem pra caramba. É geógrafa ela também, que é do Lana West. Eu estou tentando me lembrar o nome dela aqui. Sim, são áreas aqui. Esse trabalho que o menino fez dos mirantes, ele faz um apanhado assim dos atrativos turísticos da região e que ainda não é explorado. Porque, infelizmente, o turismo aqui no estado do Ceará é uma exploração muito grande. bem maior é sol e mar. Mas aqui a Serra tem um potencial turístico grande. Mas é grande. Só complementando aí, professor, o Sebrae, há uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, lá tem uma associação dos prefeitos da Serra, que começou forte, aí houve mudança de prefeito e acabou... O avião passa primeiro no Sérgio, depois passa aqui. E acabou não indo para frente. Mas eles tinham o... fazer uma rota turística aí, com o Sebrae e com a universidade também. Tentaram fazer primeiro com a universidade e por alguma questão não deu certo, tentaram com o Sebrae e fizeram alguma coisa fazendo um caminho turístico, né? Da... Aí na Serra e de Guaraciaba até Viçosa, né? Mas não foi para frente porque, assim, a questão do capital social, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no desenvolvimento econômico, tanto dessa serra aí, como lá da Chapada do Apodi, ali, aquela região do Cariri ali, é que o capital... Eu percebi que o capital social naquela região ali do Cariri é mais forte. Nós não temos um sentido de pertencimento aí da região da Serra da Ibiapaba, né? Um orgulho, ah, o senhor da Serra da Ibiapaba. Nós precisamos, né? Nessa região aí, fortalecer essa questão do cooperativismo, né? Da economia saudária, né? De pensar uma política, um programa de longo prazo, não só para o governo, né? Então, algumas lideranças que procuraram a gente na época, há uns oito anos atrás, viveram na universidade procurando, a gente tinha em mente fazer o fortalecimento dessa região criando cadeias produtivas aí, né? E explorar mais, né? Por exemplo, o Banco do Nordeste está aí desde 1981, né? É uma região muito rica, né? O tomate está com um preço bom, né? Nós temos outros produtos, né? Então, é uma região que, para você ver como ela é rica, a própria Reis, né? Que tinha 48 hectares de plantio, de flores, comprou mais 23 hectares, né? O que eu visitei? Inclusive, o gerente operacional lá era, por coincidência, era da universidade, era engenheiro lá, agrônomo, né? Formado pela universidade e ele estava dizendo, César, nós estamos comprando mais 23 hectares aqui pertinho para aumentar a produção, né? E isso tem muito a ver com a questão da água, né? A questão... Então, assim, nós temos terra boa, nós temos água, nós temos produtos bons, né? Temos bons esclamentos, né? Então, essa é uma ilha de prosperidade, próspera, né? E tem um desenvolvimento econômico muito bom, mas falta uma ligação, né? Para fortalecer, ainda se trabalha muito de forma isolada, né? Falta uma ligação... Mas, vamos fazer uma pergunta. Me parece também que é uma região que tem um ecossistema sensível demais, também, né? Se não for estourado adequadamente, então, a gente pode também ter a degradação desse ecossistema muito facilmente, né? Então, eu vejo como ser assim. Sim. Existe uma potencialidade no turismo, tá? Ecológico, tá? mas eu também vi, eu fiquei preocupado agora, olhando a situação de Guaraciaba, né? Porque, por exemplo, a gente vê aquela quantidade de loteamento, aquelas coisas, também é preocupante, né? E a gente tá vendo hoje no Ceará uma quantidade de queimadas, né? E é significativo em termos de degradação ambiental, né? Então, por exemplo, no mês passado, nós estamos no mês de outubro, no mês de setembro, a gente teve mais de setenta, teve dias que a gente, no final de setembro, que a gente teve mais de setenta chamadas de bombeiros pra atender a Serra da Ibiapaba, né? É, e Poeiras foi um local em Pult, ele teve incêndio de grande proporção. Pois é. No Cariri, no Cariri, eles fizeram uma brigada especial só pra os incêndios lá da Chapada, isso é uma coisa com avanço. tem que ter uma brigada muito boa aqui em Sobral. Só colocando aí, Rogério, eu coordenei o projeto de São José, que é financiado pelo Banco Mundial, inclusive com projetos de caprinal cultura, de fruticultura pra essa região, né? E uma das coisas, das condições, um dos requisitos pra financiamento do Banco Mundial é que toda unidade produtiva tenha esse cuidado ambiental, né? Tanto se você for criar uma casa de mel, uma apicultura, se você for criar uma fruticultura, tem todo um espaço que você tem que deixar preservado pras florestas nativas, né? Então, no projeto tem que constar tudo isso, senão o Banco Mundial não financia. Alô? É preocupante. Oi? É preocupante, mas eu penso assim, o Banco Mundial, você pode chegar até e dizer, o Banco Mundial coloca como pré-requisito, mas eu vou numa área de mata nativa, derrubo aquela área de mata nativa, mesmo que seja um pré-requisito, você derrubou uma vez, derrubou, tá? O cara pode até dizer, ah, eu derrubei, mas eu nem sabia, nem sabia que era para derrubar aqui. Você está entendendo? Então, muitas vezes, né? É um pouco complicado essa situação. No nosso projeto, no nosso, não, no projeto Existe uma, antigamente, os projetos eram financiados e eram deixados. Tem uma, tem visitas periódicas, né? Em que o, a pessoa que fez o financiamento tem que mostrar que está seguindo o protocolo. Viu, Silvio? Aqui eu gosto de fazer o quebra-pau com os economistas, sabe? Com os economistas é interessante a gente fazer um bate-bola, um bate-bola desse, para poder levantar as questões. Mas eu vou desligar, eu vou pedir para vocês também, tá? A gente vamos tentar fazer uma norma do microfone. Por exemplo, eu vou desligar o microfone agora, tá? Mas, por exemplo, se o Silvio for falar, eu peço para o César desligar o microfone, a gente controlar essa ação, sabe? Porque para poder evitar o eco, tá? Ok, desculpa. Pode falar, Silvio. realmente tem que seguir. Ok. A preocupação aqui em cima da chapada, enquanto você falava com o César, não sei se você chegou a ver, tive a paixão de estar mostrando aqui as imagens com mais detalhes, né? E foi assim, deu uma caminhada de um lado para o outro nas imagens, justamente para mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. O que você está vendo mais verde aqui, né? Essa tonalidade mais, o verde mais escuro, é o que ainda tem de vegetação nativa, né? Então, o que você vai ter vegetação nativa é um pouco na borda da poesta, tá? Algumas de mata ciliar, tá certo? O restante está tudo ocupado já. Tem muita mini fungo aqui, ó, esses pequenos recortes quadradinhos aqui, ó, isso tudo já é ocupação, são plantações. O que você ainda tem de vegetação, são essas regiões de verde aqui, mais escuro. Então, o processo de ocupação da serra já é grande. Então, você ainda tem grandes áreas de mata, tá? Essa é uma mata um pouco mais seca, mas a borda é onde você tem a vegetação. Acho que a primeira preocupação aqui, é o que era tentar aumentar essa borda aqui, não fazer desapropriações aqui, principalmente nas bordas da Iliapaba, tá certo? Tentar fazer um reflorestamento nos aluviões, que você tem bastante pequenos riachos que passam aqui em cima, nesses áreas que a gente chama dos brejos, de cimeira, tá? na borda aqui do riacho, que vai dar lá na bica do Ipú, nas bordas dos açudos, eu acho que tem que ter uma preocupação ambiental bem maior, mas é preocupante porque realmente a serra hoje, ela é muito ocupada, já é bastante ocupada pelo ovo. Tem uma preocupação, vocês estão vendo aqui os recortes, os pequenos recortes, só essa partezinha verde que está aqui, é que ainda é vegetação nativa, então todos os outros recortes já estão ocupados, inclusive aqui também tem um açude aqui, o açude do AJ, se não me engano do AJ2, acho que é, e você tem a água que vai para dentro do açude e aborda aqui na proximidade dos riachos, processo de ocupação desenfreada é grande, você não tem assim uma preocupação com a mata ciliar, não, aqui você tem um riacho, que você vem permeando, que ainda tem um pouco de vegetação, mas, aqui também é riacho, mas eu acho que deveria se aumentar nessa área aqui, eu já tenho um verde próximo ao riacho, próximo aqui a algumas regiões da borda, da Chapada, está aqui a borda, mas é muito ocupado por minifúndios, pequenos proprietários, tem grandes proprietários também aqui, essa região da Betânia, região que tem grandes proprietários, mas a grande aqui são pequenos e médios proprietários, e a gente vê o recorte da vegetação, já não é mais a vegetação nativa, então a minha preocupação aqui era tentar fazer um reflorestamento, eu começaria pela mitigação dos impactos ambientais aqui, pelas bordas, aumentaria essa vegetação nativa nas bordas da encosta, e aumentaria aqui nos aluguiões aqui nas matas ciliares, tem que ter realmente um reflorestamento para tentar minimizar o impacto em cima dos recursos ricos. O restante, infelizmente, é muito prejuízo durante muito tempo, que agora já não dá mais para aproveitar os recursos turísticos de maneira mais, digamos assim, mais inteligente, sem causar tantos impactos. O projeto da criação dos parques dos mirantes, que o meu orientando fez, ele cluna com isso e já propõe essa perspectiva, inclusive, de juntar vários municípios, criando um grande polo turístico para a região. Isso aqui já existe essa perspectiva. Você quer descer a serra? Vamos descer aqui para o lado do litoral ou vamos deixar para outro dia? Podemos ou descer para o lado do litoral, né? É, o interessante era que a gente fizesse o litoral de uma vez só, desceríamos até sobrar o aqui, mas eu acho que a parte de Torânea é uma área que a gente teria que analisar com mais calma. Tudo bem, tudo bem. Se quiser deixar se quiser deixar essa área, pode ser a gente ir para Sobral, né? Então, a última pergunta sobre a serra que eu faço é que essa vegetação da serra na proximidade de Viçosa, Tianguá e o Bajara, tá? Se tem uma relação com mata atlântica, tá? Sim, era aquilo que eu tava... Porque, por exemplo, quando a gente vai em o Bajara no Parque Nacional, né? O pessoal fala que é mata atlântica, né? E eu sempre fiquei na dúvida se essa informação procede ou não. Não, era aquilo que eu tava falando. o trabalho da revista Science americana produzido pelo Arnobel, ele infere e calcula e mostra por A mais D que realmente são os resquícios da mata atlântica. realmente as espécies endêmicas aqui da serra se pressupõem mata atlântica. Então, não sou eu que digo isso, quem diz isso é o próprio professor que estudou bem a fundo, tá? Então, acredito que sim, realmente isso aqui é uma região de resquício de mata atlântica. O professor Amartini e o professor Tacani também confirmam essa informação. É, o professor Afrânio que foi da UFC e foi da UES também, ele tinha essa percepção de que também isso aqui era um resto de mata atlântica. Bom, a gente descendo aqui, então, você tem, na realidade, pra descer a serra três descidas que são conhecidas. Essa aqui é a descida que eu fiz, na realidade, eu subi depois de ciclo, no mesmo canto, que vem de granja, que é uma estrada de certa forma antiga. Quando eu desci essa serra aqui uma vez, Toyota, me lembro demais, um Toyota bandeirante fazendo trabalho pelo Iplans, de mapeamento, tinha até uma cidadezinha bem aqui embaixo, bem no meio aqui da serra, mas lá embaixo, no churaco da serra, como dizia o Matu, eu não tô lembrado o nome dela aqui, deixa eu ver se eu dou um zoom pra lembrar, inclusive, ela foi, tornou-se município e o Getúlio, na época, General Tibuço, pronto, essa região aqui, General Tibuço, General Tibuço chegou a ser homologado como município, na época de Getúlio Vargas, não sei se o Getúlio tinha raiva desse tal de Busso aqui, não sei por que razão, ele acabou voltando o General Tibuço a ser distrito, não é? Mas essa descida era muito perigosa, não é? Foi tentado suavizar, então você tem essa descida aqui pra região aqui de General Tibuço, que vai dar em Granja, vai pra Camusim, vai pra vai pra Jijocas, não é? de Jerico, não é? Marca, aquela região lá. Você tem a descida de Tianguá, que é a mais famosa, não é? A descida onde o trânsito mais pesado dos caminhões descem em direção a Sobral e Fortaleza, que vem do Maranhão e do Piauí. E você tem a descida aqui embaixo do Ipú, então são basicamente essas três três excessos mais considerados. Tem algumas pequenas subidas aqui de pedra, né? Mais íngremes, com infraestrutura bem precária, mas essas são os principais acessos aqui pra Serra. Quem quiser vir fazer leoboturismo, a gente tem que vir por um desses três caminhos, principalmente quem não tiver carro... Eu já fiz a descida por Ibiapina, pela estrada antiga. Sim. Né? Muito perigosa, inclusive. Né? Muito perigosa, inclusive, mas... São descidas aqui, são descidas que vão dar aqui, todas elas vão dar na Depressão Sertaneja. Aqui... Alô? Aqui vai dar mais próximo, digamos assim, a uma área mais verde, mais verde, é essa que vem aqui pra Granja, mas mesmo aqui na região de Granja, você ainda entra na Depressão Sertaneja, aqui de... da região de Granja, né? Vai pro lado do Coreaú, né? Na região do Tianguá, você já desce mais pra região aqui do Acaraú, são duas bacias sedimentadas, são duas bacias hidrográficas, né? Hidrográficas, não são hidrográficas, bacia hídrica é uma coisa e bacia hidrográfica é outra, né? A bacia hídrica é dentro do açude, dentro do marcial, e bacia hidrográfica é a água que vem de fora pra dentro do açude. Então, são duas coisas que é bem interessante pra você saber. Bom, então você sai pra... 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 pro Tianguá e vai pra dentro da... digamos, do Acaraú, né? Do Rio Acaraú, você vinha pra cá, você vai pra outra borda que vai pro Rio Coreau, né? Bom, essa região aqui, você tem grandes açudes, né? O Rio de Portilha que é conhecido, né? Que já não é... já não tem grande aporte de água, ele tá muito assoreado, né? Mas você tem vários açudes grandes aqui, né? Que contribuem, o Araras, né? Que contribuem bem pra, fazer uma perenização do Acaraú, né? Pra fazer muita coisa perenizada aqui, né? Com a agricultura irrigada forte, né? Aqui, dentro da bacia de contribuição do Acaraú. Sobal, é um polo econômico pungente, né? forte, uma cidade investidária, uma cidade investidária, né? Uma cidade industrial relativamente industrializada, você tem grandes empresas como a Grandene, né? Você tem a parte comercial também muito forte, né? Indústrias de cimento, né? A Pudi tá aqui dentro, né? Você tem grandes, quer dizer, grandes empresas que se estabeleceram aqui dentro do Sobral. Primeiro que é uma linha de passagem pro Cauí, né? Vindo de Fortaleza. Então, você tem uma cidade planejada e tem um núcleo urbano mais antigo aqui de Sobral, uma cidade que tem transporte urbano, você tem metrô, né? Você tem universidades públicas como a UEVA, né? Aqui dentro, né? Sobral era um polo da U.S. Antigamente, mas você tinha um campo da U.S. aqui dentro, né? Mas que foi transformado e hoje a segunda maior universidade, não sei se ela tem a mesma pujança da U.S. mas tem muitos cursos, né? Mas ele é o segundo comunidade universitária maior fora de Fortaleza, né? Não, eu acredito que a U.S. na região do Cariri seja um pouco maior pela quantidade, não, pela quantidade de universidades que tem no Cariri. Mas eu acho que da U.S., assim, estaduais, eu acho que ela é a segunda maior. Na primeira é a U.S., depois é Sobral. o professor, o segundo reitor lá da U.S. o professor, foi até deputado federal, que foi reitor inclusive da U.S. também, né? Ele chegou a abrir campo da U.S. até na África, né? Ele estava abrindo cursos de extensão e tudo mais até na região da África, de Angola. Então, ele realmente é... Bom, não vem ao caso aqui, mas é uma região bastante rica, né? Você tem a poção aluvinal aqui da Caraúdo, tem muitas plantações, não tem, digamos assim, possibilidade de produção agrícola, né? Tem a Embrapa, a Embrapa, a Embrapa de Sobral. Não, tem várias, tem muita coisa aqui interessante para se falar sobre Sobral. Eu gosto sempre de falar a Serra da Meruapa. Essa aqui é, digamos assim, a minha parte. Quando eu vou para Sobral, eu gosto muito de ir aqui na Serra da Meruapa por conta dos condicionantes ambientais que são bem favoráveis. Mas, vou deixar com você falar um pouquinho sobre a questão econômica aqui. deixa eu só fazer uma, fazer uma, comentar uma experiência antes, tá? E, na descida pela 222 por Tianguá, né? Eu fiz, eu fiz três descidas interessantes, né? Uma descida em que estava a temperatura em Tianguá estava na faixa dos 12, 13 graus no meio do ano e eu desci para Sobral e daí a gente viu o aumento de temperatura significativo, né? Uma outra foi junto com Clarice e com Ariel que a gente desceu a serra, estava quente na Serra Grande, mas em Sobral eu desci com a picape e eu tive uma experiência na qual furou os dois pneus e aos 44 graus, né? Um dos pneus estava literalmente derretendo, né? E a outra situação foi uma situação de chuva descendo a Serra Grande, da qual de repente quando eu chego e passo por Sobral já estava completamente seco, né? E de repente a gente viu uma variação de temperatura assim de 15 graus, tá? Então essa variação de temperatura que a Sobral está de muito tempo, A diferença tênica, né? É, essa eu queria comentar é muito acentuada. Pois é, é uma variação muito grande numa diferente, num espaço, num espaço pequeno, né? Num espaço pequeno. Quando a gente compara a Serra Grande e Sobral, a variação de temperatura é grande, né? E uma... Você está vendo essa escalazinha? Sim, estou. Pronto, pode falar. Não, tudo bem, tudo bem, pode comentar. Essa escala está mostrando mais ou menos a distância entre uma coisa e a outra, né? Você está aqui na borda da Chapada, 60 quilômetros para Sobral. Daqui para cá eu tenho 60 quilômetros, 63 quilômetros, mais ou menos. Da borda da Chapada para Sobral mais ou menos 63 quilômetros. E uma outra coisa que daí eu vou passar a palavra... Vou passar a palavra para vocês daí depois, para o César principalmente, né? É a questão de que hoje no estado do Ceará, né? Então, é uma das concentrações urbanas maior Sobral e o que acontece também esse fenômeno do pessoal da Serra descer para Sobral, né? Então, tem gente que desce para fazer universidade, tem gente que desce para trabalhar, então, existe um movimento muito grande para se tratar de saúde. Sobral tem... Também, para se tratar também na parte de saúde, tem bons hospitais. É, então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Como o Silvio falou aí, a questão da saúde também, né? Assim, o pessoal de Poeiras, essa região de Guaraciaba e Poeiras, Sobral é um polo, né? Não só de educação, mas de saúde, administrativo, várias coisas. Então, o pessoal quando está doente lá em Poeiras, Ipu, Guaraciaba, naquela região, ali no entorno, ali, da cidade, vizinha, Circumvizinhas, vão tudo para Sobral, para Santa Casa, mas propriamente para Santa Casa, né? Então, exemplo, assim também acontece com a educação, né? As prefeituras de Ipu, né? Antigamente, eles pagavam, tinham um ônibus, né? Que seria do Ipu, não sei se ainda tem, mas a última notícia que eu soube é que os alunos, a prefeitura parou de pagar e eles fretam ônibus, né? Por conta própria. Não sei se continua esse serviço por parte da prefeitura. Mas, enfim, é que os estudantes circunvizinhos, né? Pegam o ônibus ou algum meio de transporte vão estudar em Sobral, né? Eles vão e voltam no mesmo dia, inclusive, né? O pessoal lá de Ipu ia estudar em Sobral e volta no mesmo dia, né? E uma questão econômica interessante, exemplo, é que dos 184 municípios do Ceará, nós temos 126 que tem um IDH baixo, né? Que atende às condições para que tenham incentivos de industriais, né? E Sobral começou assim, né? Com um plano de desenvolvimento econômico com base em atrair indústrias, né? Indústrias de calçados, de refrigerantes, lá tem café também, né? Por exemplo, quanto mais longe da capital de Fortaleza, maior o desconto do ICMS, né? Então, nós temos em Sobral tem 75%. Uma coisa, viu, César, uma coisa que eu chamo a atenção, tá? É também para o desenvolvimento educacional de Sobral, né? Sim. Inclusive, esse fenômeno que a gente está vendo com o secretário, né? O Herbert, né? Que a gente está vendo o trabalho do Herbert aí em Sobral, que está chamando atenção no Sudeste, né? Está chamando atenção no Brasil e fora do Brasil, inclusive, tá? Eu falo muito do Herbert porque ele, além de ser um colega da UFC virtual, ele foi um orientando o nosso Deep Big no laboratório multimeios, né? Foi tanto orientando o meu quanto o do Hermínio, né? E eu vejo assim que muita coisa que o Herbert desenvolveu e está desenvolvendo, né? É interessante e ele só poderia ter desenvolvido com as condições políticas e populacionais que existem em Sobral. Também, a gente não pode deixar de falar das questões educacionais também na Serra Grande. O destaque educacional que Viçosa do Ceará, por exemplo, tem hoje em dia, né? Então, eu queria que você comentasse essas questões. Exatamente. Porque, na economia clássica, a gente diz que a função da produção é terra, capital e trabalho. Aquela economia bem clássica, né? O Ricardo, o David Ricardo. Então, assim, houve uma uma gestão inteligente, porque houve um atrativo de indústria e aí você, né? Esse trabalho educacional em Sobral vem já de algum tempo, né? E aí é que é interessante, a questão do... Desde a época do Maurício Holanda. Exatamente. 20, 30 anos de trabalho, um criando da mesma pegada. e agora o professor Herbert abrilhantou, acelerou, deu uma roupagem moderna, que está sendo referência para o Brasil todo, internacionalmente, que eu estou sabendo também. Investidores estão vindo ver o modelo de Sobral, e o Ceará é isso. Voltando aqui à questão da economia, para você ter desenvolvimento econômico, você precisa de pessoas com competências, aí entra você ter capital intelectual preparado, principalmente com bases tecnológicas, pessoas letradas tecnologicamente, até a questão da água, que é uma questão que está dando já há algumas décadas já da guerra, é questão de conflito, por isso é importante o comitê de gestão de recursos hídricos, então, exemplo, você tem que ter água, você tem que ter pessoas, você tem que ter investimento, aí nós temos o banco, o BNDF, que tem fomentado, e principalmente o Banco Nordeste, que tem auxiliado a questão do investimento no investimento industrial no Ceará, mas o que acontece atualmente, infelizmente, hoje, em média, 70, 75% da economia dos municípios do Ceará, as receitas vêm, o PIB vem do setor de serviços, a indústria diminuiu muito, e aí, depois, vem a agropecuária, o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização, e gerando desemprego, porque não tem mais crédito para dar para o político, de desenvolvimento industrial, e isso tanto sofre a população como sofre os empreendedores, e a aposta agora é no empreendimento de startups, são empresas de alta tecnologia que não geram muito emprego, e é importante a gente dizer que o turismo é um empreendimento, é um setor importante, porque ele gera emprego, prestação de serviços, gera hospedagem, é uma indústria que a gente, economicamente, a gente chama indústria limpa, a externalidade negativa não é tão grande, e gera muito emprego, então essa região, a gente vai falar num outro momento sobre litoral, a gente vai ver a questão do turismo, mas é isso, essa formação de profissionais com tecnologia, letrados, é muito importante para atrair investimentos, os investidores hoje estão indo para onde? Para onde tem água e capital intelectual, é isso, perfeito, aí a caminhada na cidade de Sobral, uma coisa também que é interessante a gente falar, já que a gente falou em termos do desenvolvimento humano nessa região, a gente não pode deixar de falar que na Serra Grande também, a gente tem diversos festivais culturais, como o Festival de Música de Viçosa, que esse ano certamente a gente não está tendo, mas o ano passado, nessa época de outubro, a gente tinha o Festival de Música de Viçosa, a gente tinha várias ações de desenvolvimento cultural, e também uma coisa que é interessante é a questão histórica, então eu me lembro que eu trabalhei com um professor da Diocese de Tianguá, o professor Célio, foi um trabalho até pelo mestrado em computação da UES, né, e junto com a professora Gilvanice, a gente trabalhou a orientação de um estudante chamado Célio, e ele trabalhava, ele fez um processo de digitalização de documentação do século XVII e do século XVIII, tá, sobre, sobre os livros, né, da Diocese, de mortes dos indígenas, de mortes de diversas pessoas, né, então, é uma região que tem um desenvolvimento cultural significativo, né, isso, essa ação foi feita mais ou menos há dez anos atrás, ele digitalizou cerca de 750 documentos, se eu não me engano, né, hoje ele é professor do Instituto Federal, né, lá em Tianguá, mas ele era inclusive chanceler da igreja católica, um chanceler civil, interessante, e nós temos nós temos em Viçosa o berço do Clóvis Pedro Laco, né, um dos, uma das pessoas, né, doutrinadores, que criaram o Código Civil Brasileiro, né, sim, agora as imagens estão chamando atenção, né, eu gostaria que o Silvio ele desse uma explicação aqui dessas margens, né, sobre a região de Sobral. Bom, eu estava dando zoom aqui em algumas áreas de Sobral, para mostrar a questão da fungência econômica, né, aqui você tem a indústria de cimento, né, a Poti, né, uma das maiores produtoras de cimento do Brasil, o Grupo Torantim, né, você tem, a Grandene, aqui nos arredores da cidade, né, a Puxa de Pouso do Aeroporto, tá, você tem lústrias em vários cantos da cidade, e você tem também a quantidade de pequenos assuntos que tem, apesar de ser uma região quente, né, mas olha, a quantidade de assuntos, de pequenos assuntos de drenagem que passa em sobrar, né, num período de grandes cheias, esses assuntos transbordam, né, você tem problema de inundação, principalmente nessa área aqui, entrada da cidade, você tem o, eu tenho feito um trabalho importante aqui de drenagem, né, virante aqui, aqui, o parque do Acaraú, né, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, então, essa cidade aqui tem uma estrutura urbana boa, as pontes da entrada da cidade, né, o arfiteatro, a universidade, então, tem universidades particulares e a urca, né, então, a Ueva, a urca é no Parili, né, você tem uma concentração de cultura, de indústria, de comércio, é o beco da, da, o que chama? Aquele fato é o beco da poeira, lá em Sobral é o beco do cotovelo, né, onde a sociedade se encontra. Então, você tem umas tradições bem interessantes em Sobral, né, que vale a pena, ah, você tem os museus, né, o Museu do Eclipse, aqui, né, onde foi comprovado a passagem relatividade, é, que foi comprovado a ter realizado a Stein, né, então, é uma cidade, vamos dizer assim, que está em constante crescimento, né, a população cada vez maior, né, e ele, ela vem no meio, se dá uma olhadinha aqui, é bem no meio do vale do Acaraú, né, ao lado da cidade de Sobral, né, aí a gente tem a serra da Meruoc, né, então, é um microclima totalmente diferente, né, chamado maciço residual, aqui, cristalino, não é sedimentar, você tem granito, você tem rochas rochas mais duras, tá, e você tem a cidadezinha de Meruoc aqui em cima, né, é da cidade muito pequena, né, é uma cidade, vamos dizer assim, que o pessoal vai passar por um alto sem número, né, o que é interessante dessa região é que são os sítios que ficam aqui nas encostas dessa, dessa serra, né, você tem o verde por conta justamente da química, da diferença térmica, das chuvas orográficas por causa da da serra, né, por causa realmente da elevação, tá, mas é uma cidade, digamos assim, é como se fosse um bairro de Sobral, né, me desculpe aí o pessoal do Meruoc, mas realmente ela vive muito em função de Sobral, tá, bom, eu acho que era interessante a gente parar por aqui para não ficar muito, muito cumprido esse vídeo, e aí a gente continua na próxima aula falando sobre a questão do litoral, né, a gente vai atravessar os dois, os dois lados, eu prometo que eu vou me calar, eu prometo que eu vou me calar, não, você não pode calar não, você tem que perguntar mesmo, é porque hoje é dia do professor, e daí eu estou fazendo papel de aluno ruim, né, e aí eu faço a seguinte pergunta, por que na região da Meruoc, a gente tem tremores de terra, tá, por que que na região da Meruoc, a gente tem tremores de terra? É uma perguntinha básica, você está vendo aqui essas linhas aqui, ó, tá, são falhas, chamadas falhas, pequenas linhas tectônicas, são pequenas linhas tectônicas de contato, na realidade não são grandes falhas tectônicas como você tem aqui no, chamada cadeia mesoatlântica, né, que aqui no meio do, 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 do oceano do Atlântico, né, você está vendo que é a cadeia mesoatlântica, mas ela tem uma, digamos assim, um cisilhamento, né, uma, é como se fosse uma rachadurazinha, que acaba, vem batendo aqui, no Nordeste, né, principalmente nessa região aqui, de Sobral, né, da Meruóca, no litoral aqui próximo, ah, Cruz, Jóca, né, e, principalmente aqui, no, no, no Apodi, na região ali de, eh, Jaguaruana, né, eh, e também tem problemas, eh, seríssimo, a sul, né, aqui no Rio Grande do Norte, e tem problemas justamente causados por esse, digamos assim, cisilhamento dessas linhas de falha, né, na realidade, o que a gente sente aqui, não seria, eu não diria que seria um terremoto, seria um tremor de terra, pequena magnitude, o maior tremor aqui, né, foi aí algo em torno de 4.2, na escala Richter, onde você chega ao máximo, né, não foi o maior tremor que já ocorreu, isso, na década de 80, se não me engano, de 81, né, o que houve, mês passado, né, eu até dei uma entrevista numa rádio aqui de Fortaleza, né, o programa do Nazareno, Nazareno, na rádio AMO, se não me engano, acho que foi, de lá, a O.S. que me mandou, por me pronunciar, e a gente tem um entrevista justamente explicando isso, né, você tem tipos de placas, ou pelo choque de placas, né, ou pelo próprio deslizamento entre duas placas laterais. Aqui no estado do Ceará, né, essas, essas pequenas tremores aqui, eu não vi que isso é terremoto, são causados por afastamento, então o impacto, o impacto já é menor, né, e depois pela questão de que o epicentro dos tremores nunca é aqui dentro do, né, aqui na verdade é a reverberação dessa, essa onda de choque. Se realmente o impacto maior fosse aqui dentro do estado do Ceará, aí sim, você tem grandes terremotos, né, então você tem essas placas, vou dar um zoom aqui, você tem essas placas, tá aqui, bem grande, a cadeia chamada de Mesoatlântica, que afastou, e continua a afastar, a África do Brasil, então a primeira, eu tinha falado, lá que o Brasil era colo, aqui na época da Pangeia, e que a Amazônia nascia aqui, descia pro lado de cá, então por esse afastamento, e pelo choque de placa, aqui já tem afastamento, nessa linha de placa, e aqui nesse lado de cá, você já tem a placa de Naxa, né, junto com a placa sul-americana, se chocando, e aí faz, só erguer, toda a Corneira dos Andes, inclusive eu tô assistindo no Netflix, é um país fantástico, uma série, essas pequenas séries, comecei a assistir ontem, falando justamente dos Andes Mágicos, vale a pena, é uma viagem que o cara sai aqui, dessa região da Patagônia, dessa região, aqui da terra do fogo aqui embaixo, bem aqui mesmo, bem no limite aqui da Argentina, tem um canto aqui, pra chegar na Argentina de novo, você tem que sair daqui, sai da Argentina, passa pro Chile, pra chegar na Argentina de novo, que essa parte é da Argentina, e essa parte aqui é do Chile, e pra você chegar aqui, ou você vem por mal, você tem que passar por dentro do Chile, né, são acordos que foram feitos, e ficou dessa forma, uma parte quase que peninsular, aqui da Argentina, e é bem interessante a gente ver, essa análise da criação do, dessa, digamos, desse choque das duas placas, o choque dessas duas placas, aí sim, causam tremores tensos nessa região, uma região onde você tem uma linha de vulcões, onde você tem constantemente tremores, mais acentuados, eu diria que seria um terremoto de grande forte, aí sim aqui a gente se preocupa, é, aqui nem tanto de onda gigante, mas de, de, de caída, né, de, de sorregimento de montanhas, né, que sobe, na realidade, né, e aí faz com que isso aqui cresça cada vez mais, né, ela tá em crescimento, né, porque o que a gente, nessa questão de platos tectônicos, é o que a gente chama de momentos isostáticos, né, a realidade é que tudo isso aqui, que a gente tá vendo, é uma pequena casquinha de ouro, em cima do magma, que tá dentro do planeta, e faz com que isso sinta uma, uma balança, isso aqui, tá se afastando, tá se afastando pra cá, tá se afastando pra lá, e aqui, a placa vindo pra cá, todo esse continente sul-americano, vem pra cima dessa outra placa de nascos, junto com a placa sul-americana, quando ele choca, ela sobe, e aí você tem o seu regimento da cordilheira, né, e, olha, vale a pena assistir, pra quem tá me vendo aí, vale a pena assistir esse, esse seriado de Netflix que foi lançado essa semana, porque você vê as condições físicas que se mudam, desde aqui do sul, da Patagônia, vem pra aqui, os grandes desertos, tem plena, grandes altitudes, o lago Titicaca, a gente faz uma análise sobre a questão, isso que a gente fez aqui dessa viagem, vocês até deveriam ver, Rogério, é interessante que você veja também, até pra orientar, culturas, intenções que a gente tem aí, né, de como os caras fizeram essa viagem, ele vai falando sobre a parte física, e vai falando sobre a parte econômica e social, aqui dessa região dos anos, né, eu parei mais ou menos aqui na região, entre o Peru e o Equador, né, a Bolívia, aliás, a Bolívia e o Peru, parei por aqui, e hoje eu vou continuar vendo aqui, essa parte do Equador, da, da Venezuela e da Colômbia, né, e todos, tudo isso, parte da, desse choque de placa, né, nesse movimento exoestático, faz com que isso, sobra de um lado e desse do outro, é bem interessante, geografia, a gente começa a estudar, pessoalmente, essa parte de análise geológica e geomorfológica, essa análise de paisagem, de transformação geológica, é, é uma das partes mais intrigantes que a gente, é, dentro da geografia, eu gosto muito da parte da geografia humana, mas eu gosto muito da parte, da geografia física, né, mas isso tem, né, você fez a pergunta, tem a ver com a questão aqui também, desses pequenos abalos físicos, só a questão da reverberação, dessas pequenas fissuras que vêm da cadeia mesoatlântica, e que percolam aqui pra dentro do nosso, e tem muitos, tem muita, linha de, de contato de, de, de falhas aqui, isso aqui é uma grande falha, tá, aqui são pequenos contatos de falhas, que a gente tem, como se fossem, não, pequenas rachaduras, ó, isso tudo que são linhas de falha, tá, coisa interessante, por exemplo, eu publiquei, tá, eu tô publicando, no final do mês, se Deus quiser, vai sair na Universidade Federal do, Minas Gerais, um artigo, eu tô fazendo com um colega lá da Fogé, e mais a professora Wanda do Claudio de Salles, da UFC, né, e hoje ela não tá mais lá, mas tá na, na Universidade lá em, Miami, né, a gente tá publicando um trabalho sobre a nascente do Rio de Aguaribe, né, então, por que que eu tô falando isso? Porque o Rio de Aguaribe nasce aqui, na Serra da Juninho, né, na Serra, e ele desce informação, no sentido norte e sul, e por conta dessas falhas, ele acaba entrando junto dentro dessas falhas, e faz um jota, né, e forma, e dá uma curva aqui, e suba novamente pro norte, e toma totalmente uma outra direção, porque ela vai encaixando dentro dessas falhas, essas pequenas falhas, dessas linhas de falha, né, e vai se voltando pro norte novamente, né, então, tudo isso vai transformando a paisagem, vai transformando a geomofologia, e vai transformando a geologia, dependendo do período dessas transformações. e vai moldando toda uma estrutura física, o estado se arraigado, então, esses abalos físicos que tem aqui na Merota, lá na realidade, são pequenos tremores, não tem coisa assim pra gente se preocupar, que vai haver um terremoto que vai acabar com Sobral, ou então um terremoto que vai acabar com Limoeiro, ou Fortaleza, não, a gente não tem, assim, grandes falhas, que passariam próximos aqui, né, grandes alinhamentos, áreas vulcânicas, que provocaria grandes tremores aqui, né, pra gente. Eu tava na casa do Babinho, eu tava na casa do Babinho, quatro de cima, na Serra da Meruoca, né, daí, deu um tremor, e eu pulei da cama, eu tava dormindo, daí eu pulei da cama, é, né, aquele, aquele barulho todo, né, mas aí depois o pessoal falou que era só 3,2 graus, aí, 3,2 já é grande, é só pra acordar mesmo, quer dizer, foi um tremor de nada, mas funcionou como um espetador, foi uma beleza, eu pulei, eu acho que deu a tremida, eu, cinco segundos depois, eu já tava na porta do quarto, já, já tava descendo, já, a escada, já, indo pra fora da casa, né, eu pensando, assim, o negócio tendo que ser uns 7 graus, 8 graus, era só 3 graus, bom, então a gente para por aqui, na próxima aula a gente começa a fazer uma viagem, todo o litoral, a gente começa aqui na parte mais oeste do estado do Ceará, essa região aqui é belíssima, tem uma praia aqui que eu fui, só vem, só vai nessa praia quem realmente tem algum negócio, né, chamado Pontal das Almas, eu tive o prazer de conhecer o ponto, vamos dizer assim, do litoral mais a oeste, essa região aqui é muito bonita, muito bonita, ou felizmente, ou fente, né, próxima aqui é a região de Bitupitá, né, nessa pontinha aqui você vê essa ilha enorme, né, é um visual, é um visual muito bonito, então a gente começa por aqui, né, faz essa passagem aqui por Tatajuba, Tatajuba não, Tataíra, não, deixa eu ver como é o nome dessa, é Bitupitá, é o município, mas tem uma localidadezinha aqui que eu achei, é a localidade, esse aparelho, e essa fica na praia, e a gente começa por essa, tá, então mais uma vez, foi um prazer estar junto com vocês, né, e a gente volta à conversão, então, na próxima semana. e a gente volta,